Olá, eu sou a Valesca Soares Aguiar, professora do curso de Engenharia Química na FACENS e eu vim aqui apresentar o trabalho que eu desenvolvi no semestre passado, Aprendizagem baseada em Desafios, uma busca por soluções sustentáveis para o tratamento de efluentes de indústrias químicas. Bom, o objetivo da disciplina de projeto aplicado em Engenharia Química III foi desenvolver um projeto de acordo com a metodologia da aprendizagem baseada em desafios. Desenvolver um projeto para tratar determinado efluente industrial e aplicar ao menos o tipo de análise química clássica, já que a disciplina de projeto aplicado III estava vinculada à disciplina em que eu também sou professora de Química Analítica para a turma do terceiro semestre do curso de Engenharia Química. Então os alunos deveriam simular o efluente industrial no laboratório, desenvolver um processo de tratamento sustentável e ter o envolvimento direto com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Bom, a metodologia aplicada consistiu no desenvolvimento da Árvore dos Problemas, cada grupo de seis alunos pôde construir a sua própria Árvore de Problemas, desenvolver seu projeto ao longo do semestre e ao final do semestre eles apresentaram esse projeto na forma de um vídeo pitch com o tratamento proposto pelo grupo. Bom, a contextualização desse desafio aconteceu por meio de de notícias, de sites de notícias, de TV, sobre o problema que o Rio de Janeiro passou em janeiro de 2020 com a contaminação da água. Então, inspirado nesse problema que foi discutido em sala de aula, é que delimitamos o assunto, contaminação de água, o tema, contaminação de água por efluentes industriais e o problema, como solucionar a contaminação de água por efluentes provenientes de indústrias químicas. Que indústrias químicas? Então foram escolhidos 12 campos dos 12 campos de indústrias químicas que se encontram nesse quadro da tela e cada grupo, foram 12 grupos, então cada grupo ficou responsável pelo tratamento sustentável dos efluentes de cada um desses campos industriais. Os resultados foram muito positivos, foram muito positivos, as propostas bastante inovadoras e eu escolhi aqui para esta apresentação dois vídeos pitch que vocês podem acessar pelos QR Coaches, um da indústria metalúrgica, tratamento por fitorremediação e o outro usando bioabsorção com a fibra do coco verde. Bom, as dificuldades para começar, tivemos a adaptação à pandemia, tecnologia, portanto a simulação do efluente laboratório não foi mais possível. Encontrar alternativas sustentáveis para todas as etapas do processo de tratamento foi algo também bastante difícil, mas os aprendizados superaram. O trabalho colaborativo, a proposta e o pensamento por alternativas, a transformação do um projeto aplicado, um projeto de pesquisa e o mais importante, os desafios contextualizados que naturalmente encaixaram-se nos ODS, então eles conseguiram desenvolver projetos focados nesses desafios e aplicar diversos conhecimentos da área de química analítica. Bom, é isso, muito obrigada.